Dave, é muito prazer em estar te conhecendo pessoalmente e eu queria te perguntar o seguinte, o Brasil é considerado um país de muitas religiões, Jesus tem alguma religião específica? Muito bom! Essa é fácil de responder. Essa é bem perigosa, não é verdade? Perigosa! Porque Jesus não é dono de uma religião e nem uma religião é dona de Jesus. Eu acredito que aqui a gente resolve todos os problemas de caos que se instalaram ao longo do tempo. Jesus não é propriedade de nenhuma religião. Ele está acima disso. Ele é dono do nosso coração para aqueles que inclusive deixam ele morar. Ele é o nosso Criador, mas ele respeita inclusive isso. Então, Jesus não pode ser uma propriedade de uma religião ou de uma igreja. Ele está acima disso. Espero que ajude. Dave, já que ela fez essa pergunta, você acredita também que a Bíblia de hoje é a mesma que foi escrita para os discípulos, apostos de Jesus? Nós acreditamos que houve, não as interpretações, mas quando tem as versões, algumas palavras foram colocadas dentro de um vernáculo acessível para nós ocidentais. Então, algumas versões são mais puras, são mais conectadas com o texto histórico, outras são mais parafraseadas e conectadas com o nosso tempo. O que nós queremos, primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível e ela está viva no nosso tempo. Ou seja, a palavra, ela se renova. Então, eu acredito piamente nisso. Ela foi, ela é aquela palavra, só que obviamente a linguagem foi se alterando ao longo do tempo. O David, aquelas tias, eu tenho várias tias que ficam lá fazendo oração, Pai Nossa, Ave Maria, creio, Pai Nossa, Ave Maria, creio, fica ali fazendo, faz... A oração dela tem mais força do que a minha? Existe jeito certo de fazer oração? Eu acredito que não é o jeito, é a fé que a gente coloca. Uma vez eu fiquei um pouco, assim, reflexivo com algo, foi uma pessoa na nossa igreja, um homem de Deus, uma pessoa de Deus lá, e todo mundo estava pedindo oração, olha, ora por mim, ora por mim e tal. E foi isso que eu pensei, será que se eu orar é diferente dele, será que ele tem um acesso a mais... Quantidade e qualidade, né? E as pessoas têm essa percepção, às vezes, até sobre nós ou sobre outras pessoas, que há uma diferença e não há uma diferença. Jesus não vê se você é rico, pobre, se você ora 10 horas, se você ora 30 minutos, a forma que você ora, a palavra que você usa, mas ele vê o nosso coração. Então, não existe diferença, Ana, se você orar, você empata com a tua tia. Se a minha oração for com mais fé, com o coração, a minha pode dar mais resultado. A gente se pediu isso com fé, a fé tá aqui. É a oração do desespero, né, gente? Quando a gente pede com fé, o negócio vem, é melhor do que você ficar ali repetindo e ocupando o espaço de Deus. Não vamos atrapalhar ele, gente. Vamos direto ao ponto. Vamos direto ao ponto. Tá dando ruim. E o que tem de gente que pede pra você fazer uma oração pra elas? Sua agenda já deve estar cheia de... Não, gente.